Você admite ter causado os transtornos hoje. Transtor o quê? Doce Maria, por que você usou o extintor de incêndio se não tinha fogo? Foi por causa das formigas. Mas até quando vai dar pra segurar essa história? Eu joguei a fumaça pra ser expulsa. Eu quero ir embora com a irmã Cecília. Nesta sexta, uma e meia da tarde. Carinha de Anjo.